Bem, hoje eu vim falar com vocês sobre A Passe Lente Silenciosa. Esse livro não é mais tão novidade, apesar de ter lançado esse ano, porque já muitos booktubers falaram dele, né? Mas eu consegui uma promoção boa do Submarino, aqueles bons, com desconto bons. E eu tenho que falar pra vocês que esse livro tem uma capa muito gostosa de segurar. Ela parece a tela de um quadro, mas acho que ela passou na mão assim, bem texturizada. Acho que é pra representar a profissão da protagonista aqui, a Alicia, né? Porque ela é pintora. E vamos acompanhar a história dela, da Alicia, que ela matou o marido dela no começo da história. A partir daí ela não se abre pra ninguém e não fala por que ela matou o marido dela. Bem característico ao título, A Passe Lente Silenciosa. Ela fechou a boca com um túmulo, como dizia o ditado por aí. Só que ao invés dela presa, ela foi pra uma espécie de um sanatório. E lá ela vive dotada, de noite dotada, porque ela avança em cima das pessoas. E ninguém sabe o que aconteceu. Por que ela matou o marido dela, porque aparentemente eles tinham um cabizamento bom. E pelo que eu li da história também, eles pareciam se amar. E até que o psicoterapeuta, o Theo, ele fica curioso com o caso da Alicia e resolve tentar descobrir o que aconteceu. E ele é descandidato pra trabalhar lá nesse lugar onde ela tá. Nesse nome agora, gente, acabei de falar e esqueci. Oh, meu Deus do céu. Então, e ele fica bem curioso. Ele tenta, de alguma forma, ajudar. Só que o Theo também, ele tem uns problemas na vida dele pessoal. Porque todo mundo tem seus problemas na vida, né? E frente à Alicia, quando ele tenta fazer as entrevistas com ela, tentar fazer ela falar, ele se vê frente a frente com seus próprios problemas. A gente também, ah, voltando no tempo, pra conhecer um pouco sobre a história do Theo. Teve uma parte aqui que a gente visualizou um pouco do diário da Alicia. Contou um pouquinho sobre a vida dela, do casamento dela, mas nada ainda que indiciasse o que ela poderia ter matado o marido dela. Tem umas situações aqui que eu fiquei meio assim... Ai, qual é a dessa mulher? Qual é a da Alicia? Isso eu não vou falar, porque eu não quero dar spoilers e eu não quero ficar dando dicas também pra vocês já adivinhar o motivo dela poder ter matado no vídeo, né? Vocês têm que ler. Mas a leitura tá muito gostosa. Os capítulos são extremamente curtos e a diagramação é enorme. Eu tô lendo em uma média de 35 páginas por dia, que eu fiz uma metinha assim pra ler. E essa leitura também eu tô aproveitando pra ler com o projeto da Thais Bergman, de ler um livro por mês, né? Eu tô gostando bastante do livro. A história aprende. Claro que os protagonistas, às vezes, não que irritam, né? Eles... enfim, são repletos de defeitos. O Theo, a esposa dele, a gente fica até com raiva pelas atitudes deles. Mas não se preocupe que eu não vou falar nada que eu acho que possa ser spoiler em relação ao assassinato, tá? Eu só vou contando por cima, minhas impressões que eu tô achando, se eu tô gostando, se eu tô gostando, se eu tô gostando, se tá melhorando, enfim. Vocês sabem, já mais ou menos, pelos meus vlogs. Tô limpando a casa hoje, fazendo uma faxininha pra deixar a casa bem limpinha pra maratona. Pra mim, só comer, tomar banho e ler. Não fazer mais nada, só ler. Eu gosto... eu amo ler com a casa limpa, gente. Eu não sei vocês, mas eu me sinto bem num ambiente limpo. Enquanto a casa tá suja, eu fico tão agoniada. Sabe? Eu não tenho complexo de limpeza, essas coisas. Mas eu gosto de um ambiente agradável, um ambiente limpo, sabe? Confortável pra ler. E onde eu moro aqui, é bem aberto, sabe? O quintal é grande e pega muito pó aqui, muito pó. Então, rapidinho, a casa já enche de pó. Então, tem que... Hoje tá fresquinho também, não tá aquele solzão. Na verdade, não tem nem sol, tá completamente nublado. Podia dar uma chuvidinha. Podia chover uma maratona inteira, né? Mas, enfim, deixa eu parar de estagarelar, que eu acho que eu sei tão curioso em saber, não. O que eu vou fazer ou deixar de fazer, tá? Depois que eu ler mais, eu venho conversar mais um pouco com vocês. Vim até a página 229 agora. Tem hora que eu acho que a Alice é doida. Tem hora que eu acho que ela tem razão. Eu tô completamente confusa. Tem hora que eu acho que o Theo é doido. Mas, na verdade, o Theo tem os problemas particulares dele, né? É igual todo sermão. Todo mundo tem um doido dentro de si. Não adianta falar que não. Todo mundo é um pouquinho doido. O Theo tá correndo atrás de várias pessoas conhecidas. Apareceu uma amiga agora bem doidinha, chamada Barbie. Diz que é amiga íntima dela e deu algumas informações importantes que eu não vou falar, tá? Claro que seria spoiler. Qualquer coisa que eu falo num thriller de diferentes, né? Pode ser considerada spoiler. Falo dos personagens aqui, gente. Mas, qualquer personagem pode ser o que desencadeou o assassinato. Não sei. Eu tô tão cega quanto vocês. Tem a personagem a Érica também, que é uma das pacientes que está internada lá, onde a Alisa também está. E ela vive provocando a Alisa. Eu não sei muito bem qual é o papel dessa personagem. Porque eu não sei se é só pra dar uma mexida de linguiça ou pra testar a capacidade psíquica da Alisa também. Tô achando que é mais pra isso, pra gente entender. Ou, talvez, pra confundir nossa mente. Eu fico pensando que não seja pra confundir. Pra gente, uma hora, achar que a Alisa realmente é assassina. A Alisa não fala, mas ela entregou uma coisa pro Theo agora, sem falar nada. Não vou falar pra vocês o que que é claro, mas eu creio que isso que ele entregou vai ajudar bastante a tentar desvendar o caso aqui. Além da história da Alisa também, eu tô muito curiosa em relação à história do Theo. Porque ele tem o supercaus da vida dele, o problema no casamento dele. Ele tá tentando lidar com isso. Eu creio que deve ser um serviço bem complicado, né? Trabalhar, assim, com a mentalidade das pessoas, né? Tentar ajudar, de alguma forma, as pessoas a sair do buraco e ter que lidar com os problemas da própria vida. Eu imagino o quanto deve ser difícil. É um serviço bem pesado, né? Mentalmente mesmo. Porque eu imagino que esgote bastante. Bem, já era pra mim ter terminado esse livro. Eu do grupinho das meninas que eu tô lendo. Acho que eu sou a única que ainda tô lendo. Porque eu dei uma pausa no final de semana que teve a maratona literária, né? Do calhamaço. E eu retomei então só hoje, depois que acabou a maratona. As meninas já terminaram. Mas claro que elas não soltaram spoiler. Apesar de que eu também não ligo pra spoilers. Mas por enquanto só estou lendo sozinha. Mas eu tô comentando com elas também. Eu não tenho alguém específico ainda pra me julgar. Pode ser assassinado no lugar dali. Você ainda... Gente, eu me acho tão leiga esse negócio de trilhas, sabe? Acho que pra mim captar as coisas tem que estar muito evidente, sabe? Eu não consigo captar tão fácil, assim. Não consigo. Não sei o que acontece. Sei lá, às vezes eu desconfio de uns dois ou três. Mas de quem realmente é, assim... Dificilmente eu acerto. Eu acertei só do Jack Estripador. Agora dos outros trilhas que eu tenho lido, eu fui enganada completamente. Mas enfim, eu vou finalizar. Quando eu voltar agora já vai ser pra fechar pra vocês. Claro que eu não vou falar tal desfecho. Não se preocupem, mas... Vamos ver o que vai acontecer do cara pra frente. Às vezes a menina comentando que aconteceram umas coisas assim, né? Bom, acho que todo final de trilha era impactante. E bem, tô curiosa e já já vem finalizar pra vocês. Voltei pra finalizar o vlog da paciente silenciosa. Não sei se vocês já repararam. Toda vez que eu venho gravar o vlog, tem aqui o meu celular carregando. Toda vez que eu vou editar, olha essa tomadinha. Eu falo, ó, meu celular lá carregando. Enfim, terminei. Às vezes eu me acho muito bobo, gente, pra ler trilha. Porque de todos que eu li até agora, eu só adivinhei um. Quem era o assassino? Esse livro não foi diferente. O autor... Como que eu não lembro? O Alex escreveu de uma forma que... Praticamente impossível a gente adivinhar... Sei lá, a gente desconfia de todos, de todos menos dessa pessoa. Acho que eu preciso reler pra poder ver, ver se eu capito os detalhes. Porque em momento algum eu percebi essa diferença na narrativa. Eu não posso falar, porque isso é revelado bem no final do livro. Apesar de que bem no começo ele fala uma coisinha, mas a gente passa muito batido. A gente tá tão ansioso pra começar a história, né? Pra ver o que aconteceu com a mulher, que ela não tá falando nada. E a gente só vai se tocar assim no final. Mas em momento algum a gente percebeu essa diferença na narrativa. Gente, eu fui completamente enganada. Eu não posso falar muito, né? Porque trilha é qualquer coisa que eu fale... Eu tenho medo de já ser algum detalhe, né? Que vocês possam adivinhar pra quem for ler. É muito complicado você falar sobre trilhas. As minhas impressões. Eu achei todo mundo louco nesse livro. Ninguém bate bem. Mas enfim, o que eu quero dizer é que... Todos aqui têm problemas drásticos na vida. Problemas pesados. Todos têm segredos. Todos, gente. Todos. Incluindo as pessoas que trabalham na clínica. Até os personagens secundários. Enfim, todos. Então a gente tem como se... Com prazer de ninguém. Às vezes tem hora que a gente tenta, assim... Ter uma empatia pela Alice. Mas você fala... Mas, meu... Ela foi encontrada, né? Suspeita de ter matado o marido dela. Tem coisa aí, né? Ela não é santa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Os capítulos são muito curtos. Nossa, a diagrama está muito grande. O capítulo tem coisa de duas ou três folhas no máximo. Gente, é muito rápido. Ali com as meninas, com a Alba, com a Francimone. Nenhum de nós conseguimos adivinhar a tempo. Acho que a Alba, se não me engano, parece que ela desconfiou pouco antes. É isso. A Alba, pra mim, acho que ela teve uma desconfiança. Mas, mesmo assim, acho que ela não adivinhou. Fiquei muito pressionada com a genialidade de alguns personagens aqui. Principalmente no final, quando começou a ter as revelações. Falei... Nossa, que pessoa mais filha da mãe, né? Com certeza. Recomendo. Claro que nem todo mundo pode gostar. Às vezes uma pessoa mais experiente pode captar mais rápido. Deve uma menina que a gente leu lá no Grupo Raíssa, se não me engano. Ela não achou que foi tudo isso. Mas isso é muito de opinião particular. Ele é um livro muito bom. É, na minha opinião. Eu não sei se já cheguei a falar, mas eu vou forçar. O livro, ele é contado pelo ponto de vista do Theo, né? Que é o psicoterapia que está cuidando da Alicia. Alternado com os relatos do diário da Alicia. Então a gente vai tentando entender o que aconteceu na vida dela. E na medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo e desconfiando de muita gente que tem contato com ela. As pessoas que trabalharam com ela, familiares, até o próprio marido. Teve um momento que eu desconfia do próprio marido. Falei... Gente, mas esse marido dela foi muito estranho, esse Gabriel. Mas ele não poderia ter se matado, né? Eu não quis falar muita coisa. Porque thriller a gente tem que só passar batido por cima. Qualquer coisa que a gente fale pode ser spoiler, né? Eu já tive que parar várias vezes aqui pra pensar. Porque às vezes eu falava alguma informação. Eu falava, Glaucia, corta que você não pode falar isso. Que alguém pode captar, né? Pelo vlog. Então eu cortei bastante coisa até vocês verem esse vlog aqui. Se vocês ficaram com vontade de ler, vocês já leram. Eu quero que vocês venham conversar comigo aqui embaixo. Vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram, não gostaram. Se vocês adivinharam os segredos por trás da trama, né? Eu vou deixar o link de compra pra vocês comprarem aqui. Eu só tenho pela Amazon por enquanto. Compre pelo link do canal pra vocês ajudarem. Curta o vídeo se vocês gostaram. Não esquece de curtir, gente. Porque se vocês curtir, o YouTube entrega os vídeos pra vocês. É uma forma do YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Então curta. Eu sei que muita gente assiste, mas não tem costume de curtir. Então curta aí. Só dá um joinha. Um clique rápido. Não leva nem um segundo, tá? Vou deixar nas redes sociais do Micaela. E vamos conversar aqui embaixo. Tô esperando vocês. Até mais. Tchau. Tchau.